Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E agora? Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Frequência HA com o tema Meu Filho Tem Câncer e Agora um programa que irá abordar questões relacionadas ao câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas hoje o tema é saúde mental antes de iniciarmos gostaria de apresentar para vocês nossos dois convidados especiais e vão abordar esse tema com a gente a doutora Bárbara, psiquiatra do Hospital Infantil Juvenil bem-vinda e o Raí, nosso psicólogo também do Hospital Infantil Juvenil sejam muito bem-vindos a esse tema hoje Bom, saúde mental a gente escuta falar de saúde mental em rede social, em faixas, cuide da sua saúde mental, enfim o que é a saúde mental? o que é a saúde mental? ela é definível, né? olha, é saúde, né? é a gente esperar algo da nossa mente que traga um conforto, um bem-estar a gente é um outro recurso da saúde, das tantas saúdes a gente tem a saúde física, espiritual e tudo mais e a saúde mental vem com essa parte emocional com cuidado com o nosso, com a nossa mente, com os nossos sentimentos e, enfim, é uma boa pergunta é como se fosse a gente poder definir, né? o que é saúde? porque se a gente for olhar a definição da OMS, né? completo bem-estar biológico, social, emocional, espiritual quando a gente fala da parte mental a gente pode pensar, será que é o completo bem-estar emocional, comportamental? é difícil a gente alcançar esse equilíbrio, né? vamos dizer assim tem muitas definições, né? e assim, a mental, ela não é exclusiva ela tá presente nesses outros todas as saúdes aí que vocês falaram, né? sim e aí a gente escuta saúde mental, saúde mental, saúde mental estamos falando de câncer infantil juvenil a saúde mental no câncer infantil juvenil assim, o que que muda? quando a gente pensa em saúde mental e pensa meu filho tem câncer e agora, né? eu acho que tem muitas palavrinhas aí que podem estar relacionadas, né? eu acho que a primeira delas é medo e medo e saúde mental estão muito ligadas, né? do lado porque medo, a ansiedade traz esse conceito do medo e a ansiedade, saúde mental pensando aqui da gente, né? a psicologia quanto a psiquiatria então, muda tudo muda expectativas que atingem, afetam lá o nosso medo a nossa insegurança a nossa incerteza, né? então, acho que muda tudo é um ponto de sabe? de gatilhos de muitas coisas que podem vir de muitas questões importantes eu acho que além desse aspecto emocional vai muito também do aspecto comportamental, né? eu vejo muito também em adesão ou não adesão aderir ao tratamento ou não aderir, né? às vezes vão ser noites onde uma mãe e um pai não vão conseguir dormir direito eu costumo dizer para as famílias que a gente não imagina catapora para filho e aí quando vem essa doença, né? o câncer para uma criança ainda mais por conta da representação social que tem tudo isso, né? de que vai ser uma criança tem todo um planejamento tem todas as expectativas, né? e quando você é cometido por uma doença que tem uma representação de morte que que é isso? que que é isso? exato e aí entra no conceito de luto, né? que muitas vezes a gente só acha que o luto está relacionado diretamente à morte física, né? do corpo físico mas a gente está falando de muitas pequenas mortes, né? da morte de expectativa essas como, por exemplo a expectativa de ter aquela criança que vai para a escola e vai depois vai estudar a faculdade quebra, né? quebra quebra e é um luto, né? a gente acaba se deparando com muitas pequenas mortes ao longo desse processo e isso é muito sofrido vocês trouxeram essa questão do, acho que a Raí trouxe isso, né? o bem-estar saúde é o bem-estar, né? daí o que acontece? câncer e aí a gente consegue falar de saúde mental para um paciente para os seus familiares porque a gente vê que o câncer ele impacta todo mundo, né? o paciente independente da idade vai sofrer alguma consequência, né? alguma sequela além do tratamento o núcleo familiar mais próximo o núcleo a família um pouquinho mais distante, né? a gente consegue falar de bem-estar nesse contexto? eu acho que a gente fala muito sobre ressignificar, né? eu adoro essa palavra eu gosto muito dessa palavra é ressignificar os pais eu acho que ninguém nunca aceita muito bem isso eu acho uma palavra muito difícil de dizer né? ah, eu aceito isso não, isso é inaceitável é algo que a gente não se prepara, né? ninguém se prepara pra isso não, e quando a gente fala desse processo de ressignificar é dar um outro sentido pra isso então hoje em dia quando a gente pensa de uma criança um adolescente tá passando por esse trajeto eles são muito mais resilientes do que a gente imagina eles conseguem lidar com isso de uma forma que eu fico assim gente da onde vem tanta energia da onde vem tanta essa vontade de querer lutar contra eles conseguem trazer outro sentido então talvez ao invés de ser uma sentença de morte é um desafio né? e eu acho que muitas vezes o que é muito interessante realmente da criança parece uma coisa meio natural né? eu tô generalizando claro que tem algumas que sofrem mais mas é muito importante que às vezes a gente percebe que eles acabam ajudando os pais nesse processo de ressignificação né? porque os pais às vezes vem com um sofrimento muito mais intenso assim no rosto tanto que a gente a nossa equipe lá de saúde mental também acolhe os pais no hospital infantil bastante eu até tenho mais ou menos uns 40% dos meus atendimentos são pra mães principalmente que são as principais cuidadoras essa seria a minha próxima pergunta como é que funciona então a gente pode falar que é um departamento de saúde mental e como é que ele funciona ali no hospital infantil juvenil então a gente tem uma grande equipe com a melhor equipe eu consigo dizer isso nós temos profissionais da psicologia da psiquiatria a gente está tentando integrar o serviço social também a gente tem uma musicoterapeuta à disposição também então são várias pessoas tentando lutar e ajudar o próximo a criança e o diferencial do nosso hospital é isso a gente faz o atendimento pra família não é só o acompanhante principal não é a mãe ou o pai que está ali com a criança às vezes a gente vai ter que chamar a avó vamos ter que chamar uma tia um terceiro quarto acompanhante um irmão então a gente consegue fazer isso de uma forma muito humanizada que é um dos pilares da nossa instituição e ofertar esse cuidado pra todos então nosso departamento de saúde mental a gente tem a psicologia que fica responsável pelo primeiro acolhimento de todas as famílias que também é um diferencial do nosso hospital todas as famílias são avaliadas e quando a gente recebe eu percebo uma queixa que necessita do acompanhamento da psiquiatria também a gente tem a maravilhosa doutora Bárbara que nos auxilia com isso então às vezes é um auxílio medicamentoso também é um acolhimento para as famílias a gente tem toda essa equipe para dar esse suporte a gente conta com quatro psicólogas duas residentes e a psiquiatria também que é a doutora Bárbara que é muito integrado é muito integrado e assim quando a família chega ela não precisa buscar o serviço da psicologia e da psiquiatria isso já é oferecido ao paciente então assim a gente já tem um desenho que a especialidade de vocês já vai em algum momento atender essa família sim, sim nós somos divididos por especialidades como você mesmo falou então nós temos um psicólogo com os cuidados paliativos então na primeira avaliação psicológica dela ela faz uma entrevista onde ela pergunta ah, você já fez acompanhamento psiquiátrico em origem? ah, eu estava fazendo um tratamento com psicofármaco eu estava fazendo o cetralina minha medicação psicofármaco é o remédio é o remédio eu estava tomando eu só vim para cá tomando remedinho e aí a gente já opa então a gente não pode já parar interromper isso então a gente já encaminha esse paciente para a Bárbara ah, uma mãe durante as nossas entrevistas ou avaliação que fala ai, eu estou muito preocupada essa preocupação está acima do esperado né a gente percebe que a psicologia não dá conta daquilo sozinho e a gente vai encaminha para a psiquiatria a insônia também é uma coisa que acontece muito que as vezes a gente precisa entrar com algum tipo de medicação para ajudar isso é uma coisa que as vezes eles não acham que é um problema ou que as vezes não traz isso para vocês como se fosse algo que tivesse que prestar atenção acho que está tão focado ali no tratamento que talvez algumas coisas que são super importantes para a saúde mental a própria o próprio acompanhante releva isso e eu digo mais eu acho que não só releva como as vezes as vezes até escolhe por não tomar alguma coisa para não dormir porque existe aquela preocupação de se meu filho acordar de madrugada precisando de mim eu não consegui isso é uma exaustão muito então assim são sonos que são completamente fragmentados porque de hora em hora as vezes a mãe vai lá para ver será que está com febre será que está passando mal será que me chamou eu não vi e isso acaba minando completamente a saúde física e consequentemente a saúde mental isso é uma importante tanto dentro do hospital quanto no alojamento ou na casa acho que essa questão do modo on o tempo todo com o câncer e aí tem todas as cascatas que ele vem da privação e por muitas vezes assim no início eles vão dando conta eu acho que é uma frase que eles falam eu dou conta eu estou dando conta ou não estou dando conta eles dão conta no começo mas depois o corpo pede socorro e aí fica um terreno bem propício para adoecimentos mentais mais graves a gente vê essa questão que a doutora Bárbara trouxe que o corpo ele pede socorro e isso é muito importante quando a gente entende os sinais do corpo e a gente vê que historicamente a busca pela saúde mental a terapia a psicoterapia ela não é algo muito comum hoje em dia ela tem sido mais abordada a gente escuta mais abertamente falar de saúde mental mas eu me lembro de alguns anos atrás em que fazer essa pergunta para alguém é como se fosse ofensivo você já fez terapia não, eu não preciso tem até aquela questão postural imagina, eu não sou louco e aí muitas famílias até por uma questão socioeconômica e cultural antes do contato com a doença não tem esse foco em terapia psicoterapia em cuidar de saúde mental vocês já tiveram algum paciente que relutou em ser atendido por você não, eu não preciso de psiquiatra eu não preciso da psicologia vocês já passaram por isso? muitas vezes já passei e ainda passo eu acredito que muito do que você disse era pior antes concordo acho que a gente tem conseguido trazer um pouco mais esse questionamento as redes sociais às vezes acabam ajudando bastante para dar uma aliviada mas é uma coisa muito cultural então a gente vê que em lugares que tem essa coisa mais rígida é muito comum a gente eu acho que eu sinto um pouco mais isso com a psiquiatria do que com a psicologia não sei se você percebe isso eu concordo porque o psiquiatra ainda tem é médico de louco exatamente aquela primeira barreira não, até o psicólogo eu aceito não precisa passar não vou tomar remédia tem isso também muito menos do que antes mas ainda tem sim e aí como que funciona porque assim claramente o paciente ou a família ele precisa disso e a gente está lidando com o público que às vezes ele é menor de idade e alguém faz as escolhas por eles então se a família não quer que o filho seja atendido e vocês e a gente sabe que esse filho precisa ser atendido como que funciona isso gente é como se a gente estivesse deixando de oferecer algo que vai fazer bem né eu costumo dizer que uma boa relação humana uma relação terapêutica que nós chamamos na saúde mental é a chave é o gatilho ali para você conseguir dar o segmento então às vezes a mãe não está querendo esse acompanhamento esse segmento com a psiquiatria ou com a própria psicologia porque ainda não sentiu aquela confiança então quando a gente consegue fazer essas relações de uma forma amorosa repleta de afeto e falar olha eu entendo que está difícil talvez até aceitar essa possibilidade de a gente estar passando pela psiquiatria mas vamos pensar nos benefícios de que isso pode te trazer claro que talvez vai ter algum tipo de malefício mas se a gente for dosar os benefícios e os malefícios o que seria melhor então quando a gente consegue acolher e falar olha eu te entendo é difícil tomar essa decisão mas vamos pensar que a gente está aqui para vocês e dar uma chance de mostrar eu acho que é muito isso de construir chance de dar oportunidades porque dá medo imagina ali na hora de assinar sei lá no início um tratamento oncológico dá um certo medo nossa de fazer um tratamento estou me deparando com essa realidade da doença e aí com a possibilidade de um adoecimento ou um diagnóstico de transtorno mental né também é um outro mas quando você consegue acolher e falar olha nós vamos passar por isso mas vai ser juntos a gente só não vai medicar a gente vai te acompanhar não sei Bárbara dá um sentimento assim exatamente mas para complementar mesmo que eu acho que você disse tudo tem duas palavras que eu gosto muito dentro da psiquiatria da psicologia que acho que a gente usa bastante é vínculo e a comunicação primeiro se a gente investe num bom vínculo começando assim entendendo os limites do outro e colocando exatamente com as palavras que eu falei eu estou aqui à sua disposição eu faço parte eu sou mais um recurso se você quiser eu estou aqui por você e aí nessa possibilidade dessa criação desse vínculo a gente comunicar e eu gosto muito de fazer uma associação da doença psiquiátrica dos adoecimentos emocionais com os adoecimentos físicos porque não deixa de ser também a gente tem bases biológicas para explicar algumas condições psiquiátricas a maioria então eu acabo com essa oportunidade na criação de vínculo comunicando olha é uma doença como qualquer outra e tal e a gente vai e assim não me lembro de não ter convencido eu convenci alguns você também a gente acabou conseguindo a gente tem uma boa comunicação acho que funcionou por enquanto sou suspeita porque eu sou fã mas eu acho que é isso a gente tem nós só falamos aqui em programas anteriores da peregrinação do paciente para chegar aqui não aqui só com barretos mas em uma unidade especializada e quando chega a gente corre contra o tempo para começar o mais rápido possível e a gente sabe que esses vínculos essas coisas elas demoram um tempinho então às vezes essa questão essa barreira que precisa ser quebrada é um desafio de vocês até antes de conhecer quem está ali eu estou para te dizer que talvez isso era um desafio muito grande antigamente hoje em dia a gente conseguiu vencer esse grande desafio porque nós temos um profissional da psicologia para cada especialidade oncológica que é um outro diferencial do nosso serviço esse foi um ganho muito importante então assim a gente tem uma psicóloga da hematologia que vai acompanhar o paciente desde a porta da entrada até a última químio a gente tem um psicólogo que vai acompanhar os pacientes ou as famílias do sistema nervoso central desde a porta de entrada até a última químio a psicóloga estudar os paliativos que vai também fazer isso desde a porta de entrada até o desfecho a passagem então assim a gente consegue fazer isso com muito êxito então a gente consegue conhecer a família desde quando ela pisa lá dentro até no adeus é durante todo o processo durante todo o processo a equipe múlti como um todo ela está presente em todo esse processo e muitas vezes até no pós até no pós também a gente faz um um lingo aí é tão gostoso quando eles voltam e falam assim tio, tia todo cabeludinho a gente fala eu tenho maior que a gente como é que eu é fácil eu tenho uma curiosidade e ainda bem que o programa permitiu que eu posso fazer essas perguntas tem muita para perguntar isso gente como que a gente fala de saúde mental de um bebê sei lá de uma criança de quatro anos como que sei lá avalia enfim não sei olha eu acho que não peguei até hoje assim alguma coisa grave de saúde mental de uma criança um bebê um bebê é muito difícil da gente acessar não tem ainda está aprendendo a manifestar o que sente ainda só às vezes só no choro não fala e tudo mais mas trabalhando com a família trabalhando com os cuidadores a gente está trabalhando a saúde mental do bebê lá para frente mas muitas vezes para essa população a gente cuida mais do cuidador eu tive essa curiosidade porque para a gente é muito tranquilo ver na prática a questão do adolescente a gente vê que tem os atendimentos focados para o adolescente e o atendimento focado na família e aí eu fiquei pensando e a criança pequena porque ela vai ter todas essas rupturas que a doutora comentou no início a questão da escolinha a questão daquela fase em que ela está escolhendo a roupinha dela e no hospital ela usa o pijaminha e aí então isso interfere na saúde mental? Completamente não diria tanto nos bebês porque ainda está num processo mas nesse comecinho 3, 4 anos isso interfere bastante e aí entra um outro papel importante da gente que é a orientação de como minimizar essas discrepâncias de uma evolução normal entre aspas muitas aspas mas uma evolução mais esperada do que o que eles vão ter que encarar aqui então vai escolher não vai escolher o pijaminha mas vai escolher o chapéuzinho que diferente ou vai escolher o brinquedinho ou o sapatinho enfim dá pra trabalhar o desenvolvimento delas mesmo no ambiente hospitalar a criança por conta do adoecimento do tratamento o desenvolvimento dela não é interrompido ela continua ali a desenvolver infelizmente ela é removida dos seus contextos de desenvolvimento que é esperado como por exemplo ir pra escola brincar na rua frequentar espaços onde tem família amigos e quando ela está aqui nesse contexto hospitalar a gente tenta transformar ressignificar a palavra bonita novamente então como vocês trouxeram com o bebê geralmente a gente ainda não tem nenhum respaldo ali mas quando a gente trabalha com a mãe olha como que você percebe que ele sente menos dor talvez é no seu colo então bota ele no seu colo onde ele se sente um pouco mais calmo ele se sente um pouco mais calmo quando estou amamentando teria como a gente fazer isso com crianças dos 3, 4 aninhos tem um filme que eu gosto muito que é o Divertidamente maravilhoso pra trabalhar as emoções com as crianças e com adolescentes e adultos meu filme favorito da Disney então eu costumo trabalhar olha quem veio te visitar hoje foi o medo foi a tristeza e validar que olha você se sentiu triste dar nome aquilo que a criança está sentindo e não tem problema nenhum ela está passando por um dos momentos talvez mais delicados e que mais impactantes da vida dela e eu acho que uma questão também é importante é aceitar os sentimentos é inegável o impacto que o câncer tem no paciente e na família e muitas vezes são famílias que não tinham não tinham tido ainda a oportunidade de se deparar com os próprios sentimentos muitas vezes socialmente mesmo culturalmente de onde vem eram pessoas mais sofridas que não tiveram esse contato com a oportunidade de eu estou me sentindo triste não tinha que ir trabalhar e engole o choro engole o choro gente isso é tão ruim eu acho que até enquanto adultos quando a gente está numa roda de conversa com um amigo com uma amiga como que vocês se sentem se alguém chegar para você enquanto amigo e falar assim vai passar engole o choro está tudo bem é difícil você ouvir isso mas quando você dá aquele abraço e fala olha eu estou aqui você está triste é uma situação triste essa validação que nós chamamos é muito importante eu acho que isso é super importante porque às vezes também tem uma questão social e cultural e que eu acho que hoje eu vejo diferente estando aqui na instituição há 20 anos eu consigo ver claramente muitas mudanças nesse sentido e até na nossa formação de que assim olha vai passar está tudo bem não gente não está tudo bem meu filho tem câncer meu marido perdeu emprego tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo a possibilidade de uma recaída enfim eu acho que o se permitir estar vulnerável o aceitar reconhecer a vulnerabilidade é um passo importante eu não preciso não preciso estar tudo tão bem o tempo todo está tudo bem não está tudo bem sabe e é isso a gente vai trabalhar em cima das ressignificações daquilo que você consegue fazer nesse momento vocês falaram uma coisa muito interessante do engole o choro né e assim eu tenho uma uma coisa que eu acho que o profissional também é muito impactado né embora a gente tenha escolhido trabalhar com a pediatria não importa como isso apareceu nas nossas vidas mas a gente também é muito impactado são histórias de sofrimento em sua grande maioria né as possibilidades de recaída de uma amputação desses vínculos enfim é a questão do profissional né e eu escutava muito isso em entrevistas né olha eu não choro não tá né como se chorar fosse errado né então assim essa questão do engole o choro o profissional que trabalha neste meio ele também não precisa engolir o choro né de jeito nenhum de jeito nenhum e é muito interessante você falar isso eu também dou aula na faculdade aqui na fascismo né e eu falo muito isso para os meus alunos porque tem uma cultura pelo menos na área médica de que o médico tem que ficar firme firme é você e tal o psicólogo imagina um psicólogo não chora imagina mas eu acho que isso afasta né você do paciente eu acho que você conseguir claro que não o chorar assim se debulhar em lágrimas a ponto de você ter que ser o resgatado o paciente falar não tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem claro que não nesse ponto eu acho que isso com a nossa experiência a gente vai conseguindo manejar mas eu acho que é importante que a gente consiga expressar também que aquela vida tá impactando na minha eu acho que isso por aquela história do vínculo que eu tava falando é fundamental ele consegue identificar que eu tô lá de outras formas a gente fala muito nos programas de quebrar barreiras né e eu acho que essa é uma que a gente tem que quebrar dos profissionais quando eu fazia entrevistas também com os profissionais assim olha mas eu não choro eu sou geralmente forte eu falava nossa eu choro se chora com o paciente choro né então eu acho que também já quebra isso ele vê olha as pessoas que cuidam também choram e pra família isso é importante né mas eu acho que tem uma linha tênue ou pode ser impressão minha a questão da fadiga por compaixão né eu já escutei muito desses né já vi em termos tem uma questão científica o que seria essa fadiga por compaixão acredito que é muitas das vezes onde você se depara muito com o sofrimento do outro né e você acaba por se colocar tanto no lugar do outro e não estou falando de empatia estou falando de compaixão tá é tudo muito muito próximo exatamente que empatia se colocar no lugar do outro a compaixão é estar nessa posição de observar e querer fazer algo e se sentir tão não conseguir fazer algo né sentir ali numa posição de olha não há nada que eu posso fazer mas na verdade tem tanta coisa que pode ser feita como por exemplo ouvir né infelizmente hoje em dia eu digo que as pessoas estão um pouco intolerantes ao sofrimento das pessoas né então as vezes olha a mãe está chorando chama a psicologia isso não dá nem perguntas ele o que é exato então ela vai chorando exato e tipo assim você também pode acolher né e aí por conta desse sofrimento desse desgaste né por conta da compaixão ao outro impossibilita o outro até essa escuta mais apurada né então é importante ter esse autocuidado né de reconhecer e falar olha eu não estou bem hoje de falar e abraçar a mãe e falar ai mãe eu sinto muito junto com você hoje né eu queria ter as palavras certas mas eu não tenho e muitas das vezes a gente não tem gente exato eu acho que tudo bem a gente não precisa ter a solução mágica né tipo assim ah está chorando vai lá fazer parar de chorar não gente as vezes que ela precisa é justamente chorar exatamente e o profissional também as vezes você se depara com uma condição tão sofrida você vai lá cinco minutos chora está tudo certo né e quando a gente ama o que a gente faz né tipo assim eu acho que nossa a gente pode falar muito bem sobre isso é muito gostoso estar nesse lugar tipo assim de amparar o próximo né e também os profissionais porque até nos corredores né ai que bom que você veio hoje que bom que você está aqui é muito bom você se sente amparado e uma coisinha também que eu sempre lembro a minha terapia está em dia eu indico e quando eu indico eu não indico só como psiquiatra eu indico como paciente de psicólogos a vida toda então a gente também tem que se cuidar nesse sentido e eu acho que isso também fica uma como se fosse uma lição também para o profissional que eu acho que fazer terapia e cuidar da sua própria saúde mental independente da área que você atua mas eu acho que quando a gente lida com esse tipo de público né essa busca antes que essa fadiga por compaixão aconteça né enfim e ela é importante né que o profissional se prepare porque vai ser momentos difíceis com certeza vão ser mesmo delicados e vocês acham que alguém que está se colocando muito no lugar do outro não no sentido da empatia mas do sofrer ele consegue reconhecer isso o que vocês acham que essa pessoa precisa fazer ela se afasta ela procura o líder ela faz o que? Eu acho que ela deve procurar ajuda né como a Bárbara logo falou né eu acho que o processo terapêutico é uma coisa que a gente deveria fazer pro resto da vida né mas é quando você percebe que olha estou tendo uma dificuldade aonde possivelmente estou vendo que está tendo uma certa transferência ou contra transferência ali eu estou colocando depositando muito os meus sentimentos naquilo é um alerta é um alerta de chegar pro líder talvez falar olha eu estou me sentindo muito fadigado com o meu trabalho quando eu vou cuidar de tal pessoa eu estou precisando de cuidados né então talvez vai ser talvez ver um outro paciente né colocar um outro paciente ali na listagem não que isso seja um problema mas isso vai ser uma solução né você vai conseguir voltar respirar pra cuidar além do outro né então isso é super comum de acontecer né porque a gente passa por nuances né profissionais assim de que hoje eu não estou bem né tem uma vida que é atrás de mim né quando eu venho pra trabalhar né e saber falar que não está bem né porque hoje em dia tipo assim aí aí tudo bem ai está tudo ótimo mas aí você vê na cara da pessoa se você olhar e apertar um pouco a pessoa chora né está tudo bem mesmo mas é eu acho que é reconhecer e falar olha hoje eu não estou muito bem e é sentar e ser acolhido né não você não está bem então o que está acontecendo conversa comigo né conseguir se enxergar também né nesse até antes de pedir ajuda conseguir assumir pra si mesmo o que precisa de ajuda e é super importante essa questão da saúde mental porque os tratamentos eles são longos né o vínculo do profissional e as famílias né um ano dois e assim no câncer infantil juvenil essas crianças não tem alta né elas continuam sendo acompanhadas lógico que o foco já não é mais fazer a químio fazer ralho enfim mas é o acompanhamento pra ver os efeitos tardios né então fica essa questão né da saúde mental durante o tratamento e aí quando eles e aí quando eles têm acabou o tratamento o que a saúde mental fala? tchau vida que segue ou qualquer recomendação porque daí os retornos começam a ficar espaçados né e eles têm como fazer um atendimento sei lá a cada seis meses ou um ano ou vocês o que vocês recomendam? o objetivo principal é que assim que a pessoa volta pra sua cidade de origem que a cidade de origem tenha o respaldo né tenha a possibilidade de acolhê-los dentro das demandas né então ah estava fazendo tratamento psiquiátrico aqui o ideal é que a gente faça um encaminhamento pra que dê esse segmento lá pra que não precise ficar voltando muitas vezes o voltar pra cá para algumas pessoas pode ser um pouco traumático né entendendo dos desfechos os gatilhos os gatilhos sim então o nosso objetivo principal é acompanhar até que a gente tenha a segurança de que o município conseguiu acolher essa demanda né desse paciente e claro que eu sempre falo que o meu retorno fica em aberto pros pacientes né caso entenda que lá não tá dando conta né a cidade não conseguiu fazer esse acolhimento ou teve um agravamento pode pedir pra agendar que a gente dá esse acolhimento mas não tão com tanta frequência quanto quando eles estão acompanhando acompanhando aqui né no tratamento agudo mas a gente não é é outra fase é outro momento exatamente é uma coisa mais de ah será que eu consigo desmamar essa medicação às vezes encaminhamento pra psicoterapia na origem então a grande maioria dos casos eu acredito que a gente consiga que o paciente siga lá o que não significa que ele está completamente desligado do nosso serviço aqui nós estamos à disposição mas é importante que o município acolha essas pessoas também eu acho que eu acho que é um grande desafio principalmente pra equipe médica com relação aos efeitos tardios é o que eu vou fazer agora às vezes o médico da unidade básica precisa de algumas informações e isso a gente consegue tranquilamente passar olha esse paciente fez tratamento pra isso talvez os exames são esses se acontecer tal coisa aí vocês podem chamar a gente pra gente agendar mais rápido mas é importante que o município acolha essas pessoas a gente vê a questão da super especialização em oncologia pediátrica às vezes quando esse paciente volta pra cidade dele os profissionais não querem nem colocar a mão isso é um horror é horrível isso você se entende também na área que eles sejam às vezes os pacientes mesmo trazem isso nossa então fui passar lá no postinho que você fez o encaminhamento e quando eu cheguei lá quando eu falei que fazia tratamento de câncer você fala ah não é melhor você seguir lá você é paciente deles exato você é paciente deles tipo não gente é paciente de todos não é porque teve câncer que vocês também não podem cuidar é um ser humano então aqui tá todo relatório aqui tá a queixa ah mas com câncer eu não trabalho mas não é uma questão oncológica não câncer é o ser humano é o ser humano isso é uma questão que precisa ainda mesmo fora do hospital desculpa tinha interrompido mesmo porque eu acho que esse estigma da doença oncológica acaba pensando na saúde mental mesmo prejudicando o pós são pessoas que também acabam por serem tratados como um paciente oncológico pra sempre ele também se sente como diferente e aí às vezes acabam ficando com mais medo ainda de qualquer sintoma eu acho que é a doença eu acho que é a doença e os pais acabam ficando mais superprotetores o que já tem muitos estudos aí dizendo que pais superprotetores criam adultos ansiosos a prevalência de adultos ansiosos é muito grande quando os pais desses adultos foram superprotetores então esse estigma a gente ajudaria inclusive que eles lidassem melhor e conseguissem levar a vida normalmente depois eu penso muito no que a gente conversou você quebra a barreira pra chegar nas famílias e agora a gente tem que quebrar uma barreira pra que ela consiga chegar nesses profissionais são muitas barreiras e a doutora colocou uma questão super importante que é a questão da ansiedade a ansiedade também tá super falada ansiedade crise de ansiedade ansiedade vocês acham que a principal questão que vocês veem a ansiedade vocês acham que isso é o que mais aparece nos pacientes e nos seus acompanhantes quando a gente pensa na ansiedade é um termo muito genérico a gente pode destrinchar um pouco em duas definições que seria preocupação e medo todo mundo vai sentir ansiedade todo mundo vai sentir um pouco preocupado ou medo e generaliza ali pra ansiedade mas aqui não vou entrar muito nessa parte técnica do que que é mas ter um filho com câncer é uma preocupação gera medo então sim é uma das nossas principais queixas e como que a gente lida com isso através educando sanando essas preocupações eu tenho preocupação do que que eu vou fazer se meu filho precisar de primeiros socorros solução pra isso seria se seu filho começar a passar mal traz ele pro hospital o que as vezes fica todo no imaginário ali que eles não imaginam nessa possível solução vão pensando em problemas 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 e como profissionais de saúde mental a gente vai propondo soluções 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 eu digo que na verdade tem três problemas que a gente não tem como resolver na vida primeiro é a morte segundo que nós vamos pagar impostos infelizmente e a terceira é que nós todos nascemos um dia pra morrer então assim são três coisas certezas absolutas o restante são as certezas então a gente vai tentando trabalhar essas educações acerca de possíveis soluções com relação a ansiedade a gente tem duas formas de ver a ansiedade uma como um sintoma que é o que a gente mais que leigamente a gente usa e todos nós usamos até mesmo os profissionais aquela sensação de ansiedade que todo mundo aqui 100% de nós já experimentamos e tem o transtorno de ansiedade que aí é o adoecimento causado por conta dessa ansiedade desregulada que aí não é só o sentimento de ansiedade que caracteriza esse transtorno tem outros sintomas aí que a gente precisa fechar mais uma vez também não vou entrar na parte técnica da coisa mas são coisas diferentes apesar de quando a gente começa a conversar sobre saúde mental parecer que são iguais então o transtorno de ansiedade só bem resumidamente é quando esse tipo de preocupação de medo associado a outros sintomas começam a trazer um prejuízo importante no funcionamento da pessoa então ela começa a não conseguir fazer outra coisa a não ser pensar em todas as coisas horrorosas que podem acontecer então é nesse momento que eu acabo entrando pra gente falar não, será que é só o sintoma esperado todos eles vão sentir mesmo ou será que isso já passou do limite do normal mais uma vez entre aspas que eu não gosto de usar a palavra normal mas enfim estou esperado estou esperado e acaba já está trazendo esses prejuízos e aí pode ser que seja indicado um tratamento medicamentoso e tal mas eu gosto das pessoas estarem usando falando de ansiedade porque eu acho que quebra um pouquinho daquele estigma da doença mental as pessoas se reconhecerem como passíveis de terem transtornos psiquiátricos como por exemplo o transtorno da ansiedade facilita esse negócio de eu conseguir entrar de não é só louco que precisa de psiquiatra exato e eu acho que a sala de espera é um lugar também riquíssimo porque às vezes a gente tem diversos cenários ali de famílias uma família que acabou de receber o diagnóstico uma família que está tendo a alta para entrar no ambulatório de acompanhamento uma família que está no meio do tratamento então essa troca de eles ah eu fraquejei eu uso o remédio ou eu faço o acompanhamento e aí eu acho que vai trazendo para eles também nossa eu também nossa eu também e aí a gente tem uma coisa de estar buscar isso eu também tenho eu também sou e também é vai diminuindo aquela culpa aquela carga daquela coisa nossa então o problema não está comigo vocês sentem isso? tem família que procura e fala fulana falou você vai falar com você? sim muitas muitas tem umas mães que chegam e falam viu pedi lá na recepção para marcar para fulana que está ficando no mesmo quarto que eu pedi para passar com você a demanda vem de uma mãe elas são muito próximas é muito legal eu tinha eu não sei se é bom mas enfim tinha uma paciente que veio e falou assim doutora eu fui no baile das debutantes encontrei duas pacientes suas a gente está tomando o mesmo remédio não que a medicação seja uma coisa ósseo delicada mas é um ponto mas naquele caso as três precisavam de fato de a medicação mas elas eram amigas e aí foi legal porque elas entenderam exatamente isso somos iguais olha a gente está passando pelo mesmo problema e que bom que aceitamos ajuda estamos melhores então acho que tem bastante eu acho que eles também tem muita abertura lá no hospital eu acho que tem como a gente passar pela psiquiatria às vezes eles pedem mesmo vamos então e eu acho que principalmente a autonomia do paciente ele mesmo pode fazer isso sentindo que está precisando ou não ou pelo menos aquela questão eu não preciso de psicólogo vai que vou lá só de curiosidade e isso já é muito importante que já fica essa entrada e é tão valioso às vezes quando eles chegam e falam olha eu lembro quando você falou lá no início que se eu precisasse da psiquiatria eu poderia falar eu acho que eu estou precisando é um momento tão precioso além do acolhimento que você tipo assim o recado foi dado foi dado e você fala então vamos eu acho que gosto muito dessa palavra dos juntos então vamos já que você está sentindo tudo isso e eu acho que isso é um grande paradigma de que quando é que a gente ouvia a gente deve parear a idade aqui não sei mas assim no passado um adolescente pedindo para consultar com um psiquiatra ou pedindo para ser atendido por um psicólogo era improvável às vezes eles nem sabiam qual era o papel desse profissional dos profissionais exatamente eu acho que isso é uma coisa super importante e voltando assim para a questão do profissional que está com esse paciente vocês como profissionais dos pacientes não podem atender quem cuida existe isso ou não pode atender pode eu acho que isso também é uma coisa que já ouvi muito mas ele cuida do paciente não pode cuidar de mim como é que funciona isso para os profissionais então no nosso hospital por conta da nossa especificidade por conta das nossas especialidades a gente consegue ter o cuidado centrado na família tanto que no nosso hospital acho que o pilar é esse além da humanização não é o cuidado centrado na doença é o cuidado centrado na família então todos vão ser ouvidos acolhidos a gente não vai disseminar esse cuidado tanto que na própria psicologia tem a psicologia da família tem essa vertente você trabalha com o núcleo como um todo então às vezes você tem que respeitar logicamente o aspecto do sigilo que o Joãozinho me fala que eu vou falar para o irmão do Joãozinho mas eu preciso cuidar da dona Cirlene que é a mãe do Joãozinho então você vai conseguindo separar ali para conseguir ofertar esse cuidado centrado na família que é muito importante uma vez pode falar só para não perder tem muito essa questão de às vezes alguns profissionais fora daqui nos consultórios escolherem não tratar pessoas na mesma família mas isso é uma opção do profissional que ele pode fazer diante daquilo a minha abordagem não me permite ou na minha abordagem isso pode prejudicar a relação com o paciente por conta da questão do sigilo às vezes a sensação de será que está falando para minha mãe será que está falando e eu acho que isso é uma coisa que o profissional pode escolher no nosso caso a gente não faz essa distinção a gente está lá para cuidar fazer o tratamento da família acho que é importante que esse também é um dos objetivos do programa quebrando esses estigmas esses tabus porque a gente precisa deixar que o tratamento seja leve tanto quanto for possível que ele seja leve o que eu ia comentar é que eu fui num congresso uma vez e teve uma sala específica para falar com os irmãos sobre os irmãos e com o irmão do impacto que tem a doença no irmão a gente tem um ambiente muito lúdico a gente atende uma população que às vezes tem grandes coisas que elas têm como oportunidades devido à doença então às vezes escola ou algum benefício então às vezes esse paciente chega em casa com um brinquedo e enfim e o irmão como é que fica o irmão como é que essa família pode lidar muitas vezes elas nem estão aqui em Barretos para conseguir passar para um atendimento com vocês como é que ficam os irmãos de um paciente com câncer é um tema bastante que ultimamente tem sido bastante explorado como que estão os irmãos como que eles ficam tanto que para a gente a gente considera como grupo de risco quando eles ficam em origem porque além de um dos cuidadores muitas das vezes é a mãe que está aqui junto com o paciente e aí o irmãozinho ficou lá em origem mas está com a avó está com a vizinha então também a mãe e o paciente também ficam preocupados com aquilo quem está cuidando da saúde mental exato então no nosso serviço o que a gente dispõe o atendimento para essa criança também muitas das vezes vai ser o atendimento online então a gente vai fazer uma teleconsulta com essa criança para ver como que ela está como que ela está lidando se ela precisa de ações educativas sobre o tratamento ensinar a ela estratégias de como lidar com o dia a dia dela também e dar esse feedback para a família que está aqui com a gente olha atendi o seu irmãozinho aí a criança fica toda animada ah você conversou com ele eu sim conversei e ficam bastante animados e também a mãe quando a gente fala olha está sendo cuidado a gente está conseguindo dar conta com o dele lá também em origem e as vezes a gente vai conversar muito com o serviço social também olha e como a gente pedir alguém ao CRAS para estar ajudando a gente com uma cesta básica porque as vezes o principal é fornecedor financeiro está aqui fazendo tratamento e a psicologia a gente vai pensando nessas ações cabíveis e possíveis para promover saúde mental naqueles que ficaram no caso em mão eu me lembro desse congresso uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma irmã hoje ela é adulta mas na época que a irmã teve o câncer ela estava na fase da adolescência e ela chegou a pensar gente a minha irmã tem tantos benefícios lá no hospital que eu que queria ter tido câncer e aí eu fiquei pensando para uma pessoa desejar ter o câncer você imagina como é que não foi essa condução porque isso do cuidado com o irmão é muito novo também nas instituições e não são todas porque o cuidado está centrado no paciente nós que fazemos diferente que é centrado na família sim é muito difícil e eu acho que muitas vezes essa questão às vezes querer ser você comentou de eu queria que eu tivesse tido câncer muitas vezes tem relação com o fato de muitos deles não poderem estar aqui e verem a realidade porque eles só viam só viam que ganhou brinquedo ganhou brinquedo exato e assim no imaginário da criança no imaginário do adolescente tudo pode acontecer e nesse momento pensando agora mais da parte da doença mental medicamentoso a coisa mais da psiquiatria e tal aí a gente conta muito também com o serviço de saúde da origem nessa comunicação a gente também se presta a conversar com profissionais da origem para dar o segmento lá o serviço social ajuda a gente bastante essa parceria é muito mais importante do que a própria família consegue imaginar e vai fazer a diferença e o irmão pode vir pode estar aqui pode visitar eu acho que isso faz diferença a gente tenta lutar bastante para isso para trazer a família para eles ficarem juntinhos mas infelizmente não tem como a vida não para e recursos financeiros também às vezes são limitados para ver todo mundo tem muita coisa envolvida às vezes não é só um irmão mas nós enquanto saúde mental a gente dá uma chorada boa a gente vai lá com o médico será que não tem como trazer eu choro bastante e eles dão um jeitinho dá um jeitinho para praticamente tudo me sinto muito muito escutada mas isso é importante é a saúde mental que está em jogo e isso também vai fazer a diferença na condução do tratamento totalmente eu via muito adolescente na época que eu estava na assistência de não querer tomar uma morfina ou a mãe não deixar que o filho tome a morfina porque tem todo o estigma então isso faz toda a diferença porque daí o paciente tem dor a mãe lida com paciente com dor e o profissional aumenta às vezes a dose e o paciente não é porque está com mais dor é porque não está tomando e aí vai criando um círculo ali de silêncio de negações que eu acho que isso faz muito mais mal não faz? Faz muito mais mal fazendo um link inclusive com a com a questão dos irmãos aconteceram alguns casos parecidos e é engraçado como aqueles que tem irmãos mais velhos e a criança está aqui o raspinho do tacho está aqui o papel grande no convencer a mãe e a própria criança de alguns procedimentos às vezes eles têm um bom vínculo e aí de repente esses irmãos mais velhos vêm para dar esse e dar um suporte para a mãe também que às vezes está com a cabeça cheia de coisa e não consegue organizar mesmo o pensamento ou o suporte que a gente consegue dessa equipe diferença né Bárbara fica assim gente quando vem irmão mais velho vai lá toma uma morfina vou lá eu vou te dar escuta mais irmão do que a mãe aí a criança toma tipo nossa era só isso era só isso então eu acho que nada mais do que o cuidado centrado na família mesmo eu preciso envolver eu acho que falar de saúde mental a gente teria aqui uns 3, 4 gramas só para falar só chamar que a gente vem né Bárbara mas infelizmente a gente está chegando ao fim a gente teria muito mais tempo eu queria pedir para vocês deixarem um recado pensando no nome do nosso programa meu filho tem câncer e agora que recado que o Raí deixaria eu diria como eu digo para todas as famílias eu estou aqui para vocês nós vamos lidar com isso da melhor forma possível e vocês vão estão sozinhos que precisarem conte 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 com a gente vamos lá a gente nem imagina o que é né estar passando por essa situação a gente faz alguma ideia mas nessa alguma ideia que a gente faz é onde a gente quer que vocês se apoiem né a gente está aqui repetindo o que o Raí falou a gente está aqui por vocês cuidem da saúde mental o quanto puderem se não puderem estamos à disposição para ajudar é isso obrigada obrigada Raí obrigada 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 prazer chegamos ao final desse episódio eu agradeço muito a presença dos meus convidados espero que vocês também tenham curtido você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida e no nosso canal do YouTube nos vemos no próximo episódio hospital de amor apresentou podcast meu filho tem câncer e agora até a próxima tchau 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 tchau